Olá! Esperamos que você esteja bem! Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Seth Godin é autor de livros sobre marketing e empreendedorismo desde os anos 1990, além de blogueiro e palestrante mundo afora. Criador de uma das primeiras companhias de marketing online cunhou conceitos adequados às atuais mídias e à era digital. Sua influência se estende aos meios de comunicação, ajudando a inaugurar uma visão sobre as novas formas de escolhas dos consumidores. O conceito de marketing de permissão, absolutamente contemporâneo, é um exemplo. Compreende que um meio de divulgação não invasivo, que respeite o espaço e o poder do consumidor, é muito mais efetivo atualmente. Com o fim da televisão e dos meios tradicionais de divulgação ofuscados pela internet, qual a melhor forma de atingir seu público? Segundo Seth, a melhor forma é criando um bus sobre o produto. Algo que o torne memorável. Uma vez identificado o seu grupo, como liderá-lo e uni-lo? Em tribos, Seth compartilha sua visão sobre como é o funcionamento interno desses grupos com ideais compartilhados. O processo de identificação e de união de seus membros é o que leva, afinal, à conclusão de que é necessário que haja uma liderança para que a tribo não perca força. Uma pessoa da tribo, uma pessoa que pode ser você. Este não é apenas um livro sobre liderança, tampouco um livro sobre marketing na era atual. É sobre acreditar e fazer acreditar. Sobre o autor, Seth Godin. Seth Godin, nascido em Mount Vernon, Estados Unidos, no dia 10 de julho de 1960, é um autor de livros sobre negócios e orador, desde os fins da década de 1990. Seth Godin fundou e foi CEO de uma das primeiras companhias de marketing online, a Yoyodini, que mais tarde vendeu ao Yahoo. Em 1998, como parte da venda, Godin tornou-se vice-presidente de marketing de permissão do Yahoo. Godin é autor de um blog sobre marketing e escreveu muitos livros sobre diversos temas, mas foram os livros que veiculam a sua ideologia de marketing que o tornaram mais famoso. Sobre o livro Tribos. Tribos, escrito por Seth Godin, é um livro provocativo que desafia as convenções tradicionais sobre liderança, comunidade e influência. Godin argumenta que vivemos em uma era onde as tribos, grupos conectados por interesses e valores comuns, têm um impacto significativo na forma como as ideias se espalham e as mudanças acontecem. O autor começa destacando a importância da liderança tribal, enfatizando que líderes não são necessariamente aqueles com títulos formais, mas aqueles que conseguem unir e influenciar uma tribo. Ele explora como a tecnologia moderna e as redes sociais capacitaram a formação de tribos virtuais, onde as pessoas podem se reunir e criar movimentos em torno de ideias compartilhadas. Ao longo do livro, Godin oferece exemplos concretos de tribos bem-sucedidas em diversos setores, desde empresas até movimentos sociais. Ele destaca a importância de desafiar o status quo, encorajar a conexão entre membros da tribo e fornecer liderança autêntica e inspiradora. Godin também aborda a resistência à mudança e como superar as barreiras que impedem a formação e o crescimento das tribos. O autor explora como as tribos podem criar mudanças significativas em diversos campos, desde o ambiente de trabalho até causas sociais. Ele argumenta que, ao abraçar a liderança tribal e capacitar as pessoas a se unirem em torno de objetivos comuns, é possível transformar não apenas o modo como fazemos negócios, mas também a sociedade como um todo. Conclusão Tribos é um chamado à ação para líderes em potencial e indivíduos que desejam criar impacto. Godin oferece uma visão perspicaz sobre a natureza da liderança, destacando o poder das tribos para criar mudanças significativas. Este livro desafia os leitores a reavaliarem o conceito de liderança e a reconhecerem o potencial transformador das tribos em um mundo cada vez mais interconectado. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, Tribos? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, caso queira adquirir o livro, clique no link da descrição e faça sua compra, pois dessa forma você contribui diretamente com o nosso canal.